Salve galerinha, hoje é dia de clássico pra tirar a impressão negativa dos últimos jogos ou pra fuder de vez, né? Porque perder dentro do Allianz pro São Paulo hoje vai aumentar com certeza o barulho da corneta nos ouvidos de Abel Ferreira. Inclusive eu queria falar um negocinho aí sobre o Abel, antes da gente falar do jogo, é que eu tava lendo a manifestação da torcida nos nossos vídeos, em outros canais, nas redes sociais do Palmeiras também. Tem muita gente tentando deslegitimizar, tá certo, não sei. O trabalho do Abel dizendo que, não, que quem fez o trabalho acontecer foi o Cebola, não, porque esse português é enganador, não, porque fora Abel, esse cara aí não dá certo. Já vi gente até falando que o Renato Gaúcho tava ali dentro do mercado, né? Então, pra mim, cara, tem uma coisa muito óbvia, que o Abel pega um time que tinha o seu esqueleto já montado desde 2019 e já não vinha rendendo, né? E aí ele pega os garotos da base também que conquistaram o Paulista, mas que no Brasileiro, nas outras competições já não vinham rendendo tanto com o Luxemburgo. Então ele pega esse elenco nota 6, transforma num 8,5, junta ali o time e o time dá a resposta que a gente queria. Foi uma temporada incrível. A gente pode dizer que, pô, tem que comemorar bastante, porque, né? A gente sabe que esse elenco não foi montado pra ganhar tudo isso, mas ganhou. Ganhou por quê? Ganhou porque chegou um treinador. Ganhou porque a comissão técnica entendeu qual era o melhor trabalho e executou com perfeição, maestria e tudo mais. Então, assim, se ano passado o Abel era um deus porque foi campeão de tudo isso em dois jogos, cara, você me desculpa, mas isso não pode mudar. Porque a temporada do Palmeiras até agora, eu nem sei quantos jogos a gente fez, acho que foram dois ou três no Campeonato Paulista, com time alternativo. E essas duas finais aí, cara, que sim, irritam o torcedor. Perder duas finais aí, basicamente, em uma semana e perder da forma como perdeu, é claro, você tem o seu direito de reclamar, não é esse o ponto. Mas, assim, as nossas derrotas também passaram por uma incompetência gigantesca do próprio elenco. Contra o Flamengo, jogamos bem. Tivemos a chance aí de fazer gols e abrir vantagem nos 90 minutos, não aproveitamos. Na disputa de pênalti, tivemos vantagem de dois pênaltis, não fizemos e perdemos o título. Contra o Defensa, a mesma coisa. A gente jogou muito mal, é verdade, a Defensa merecia ter vencido nos 90 minutos. Mas, mesmo assim, a gente teve chance com o Verón, teve chance com o Rony, não aproveitamos. Tivemos chance com o Gomes de matar o jogo na prorrogação, não aproveitamos. E perdemos a disputa de pênalti. De dez disputas de pênalti, o Palmeiras só venceu duas nas últimas disputas aí, cara. Então, isso acende uma luz, uma preocupação. Mas, eu acho que não no trabalho do Abel. O Abel nem reforça os tempos a trabalhar, gente. Ele é o menos culpado dessa cadeia. Beleza? O nosso próximo assunto vai envolver o que, pra mim, são os mais responsáveis. Por assim, pela torcida tá meio cabreira, né? Eu também acho que não seja ponto de caça às bruxas, nem nada do tipo. Mas é a diretoria, cara. A gente tá falando desde 2020 aí que precisa de reforços, reforços, reforços. O Abel tá falando também e os caras não se mexem. É uma lenga-lenga desgraçada. Então, esse é o grande ponto que o Palmeiras tá pecando, né? E se não acordar logo, vai ser tarde demais. Bom, vamos falar, então, primeiro aí do Castelhanos, né? Segue a novela. Pra quem achava que ela tava perto do fim, não sei. A gente já tentou ele por empréstimo. Já fez uma série de ofertas ao Grupo City, que não agradaram muito. O jogador se pronunciou dizendo que queria jogar no Palmeiras. Parece que o Palmeiras se acertou com ele. Agora só falta se acertar com o City. A última proposta. Dizem que agradou. Então, a gente espera um desfecho positivo aí pra essa notícia, né? Pra essa história toda aí. Os valores da negociação não foram confirmados. O que a gente sabe é que o Palmeiras não abre mão de parcelar a compra, né? O Palmeiras quer parcelar pra não comprometer fluxo de caixa. Essa papagaiada toda que a gente já tá ouvindo, esse lenga-lenga aí, extremamente... Eu não sei como definir essa situação, mas... Eu defendo, sim, que a administração seja responsável, mas não a ponto de prejudicar o resultado desportivo dentro de campo. Porque isso é o que mais importa pra um clube de futebol. As vitórias que você tem dentro de campo. Então, isso não pode atrapalhar. E eu vejo um excesso de preocupação do Palmeiras nesse ponto, que já tá enchendo o saco, né? Mas vamos ver se agora acerta aí com o Castelhanos, né? Não deveria ser tão difícil contratar um jogador desse, né? Mas, enfim... Aí tem outro ponto aí que é o Dudu, né, cara? O Dudu... Parece que a decisão dele de realmente querer voltar ao Palmeiras ou ficar lá no Catar... Tá nas mãos dele, porque o Palmeiras não abre mão de receber os 6 milhões de euros à vista. E é uma baita de uma grana. Então, assim, imagina a situação. Se o Dudu realmente quer ficar no Palmeiras e ele chega lá pro time do Catar e fala o seguinte... Eu quero ficar no Brasil. Os caras não vão investir 6 milhões de euros à vista num cara que não quer jogar lá. Seria um ato de burrice. Porque é uma grana pesada, ainda mais no momento que a gente tá vivendo. Então, essa decisão passa muito pelas mãos do Dudu. Agora, se ele quiser ficar, o Palmeiras também, ao que tudo indica, não vai e não deve facilitar. Não tem que parcelar, não tem que abaixar valor, não tem que fazer nada. Vocês querem ele, é 6 milhões à vista e ponto final. E se o Dudu quiser ficar lá também, que ele que convença o time a pagar esse valor aí. Mas parece que tá nas mãos dele, né, cara? O Dudu seria interessante demais, né? Até porque a gente não tem nenhum jogador com a qualidade do Dudu, né? Dentro do nosso elenco. O Veron vive machucado. O bigode, a gente não sabe qual é a atual situação dele. Se ele sai, se ele fica. O Rony tá jogando mais de 9 do que de ponta, por conta da ausência do Luiz Adriano. Então, eu não tenho dúvidas de que o Dudu seria extremamente fundamental pra esse time. Tá? É isso. Vamos falar do clássico, então. Esse início de temporada do Palmeiras tá sendo cruel aí com os compromissos que tem, né? Já teve um clássico contra o Corinthians na primeira rodada do Paulista. Tiveram essas finais aí e agora já tem o São Paulo, né? Foi a gente que se colocou nessa situação. Se o Palmeiras tivesse vencido aí as finais, ou nem as finais. Se tivesse vencido o Defensa e Justiça, que era o esperado, acho que ninguém ia colocar tanta pressão assim nesse clássico. Mas como perdeu as duas, se perder hoje, o Zum 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 vai aumentar, cara. Aí engana-se quem pensa que vai ser um jogo fácil, mesmo sendo no Allianz, né? O São Paulo, ele já não é mais aquele freguesão em defesa que chega no Allianz e toma uma bordoada do quanto é lado. Isso aconteceu durante um tempo, mas o São Paulo já venceu lá dentro, já quebrou o tabu. E os últimos jogos que a gente teve contra o São Paulo foram difíceis, né? Não consigo lembrar de nenhum que foi fácil. Inclusive, ano passado, a gente não venceu nenhum dos clássicos contra eles. E é o time que tá jogando o melhor futebol daqui de São Paulo por enquanto, né? É bem verdade que ainda não pegou ninguém, assim, de muita... Não teve nenhum adversário extremamente difícil. Mas é um time que se reforçou, que trouxe aí o Crespo e... Parece que o Crespo tá fazendo um bom trabalho por enquanto, né? Ele vai colocar isso à prova hoje. Inclusive, eu vi na internet, não lembro em qual desses portais aí, que eles se enfrentaram na Champions, né? Tiveram aí confrontos, uma vitória do Abel pelo Sporting e outra vitória do Crespo quando jogava na Inter, né? Então, eles vão se reencontrar hoje aí no Allianz, né? E o Palmeiras, quando o São Paulo vai com o que tem de melhor, o Palmeiras deve ir com o time misto, mas o Abel defende que não tem time titular. Então, é isso. A minha escalação não é oficial, a gente não sabe, é claro. Você sabe que a escalação só sai uma hora antes do jogo, mas... Meu palpite. Vinícius, Mike, Kucevic, Imperial e Esteves. Deveria ir de Vitor Luiz, mas eu acho que ele vai de Esteves. Menino, Zé. Eu vou falar Scarpa, mas eu não vou ficar surpreso se o Veiga jogar. E aí, Bigode. Imagino que o Breno deva jogar também. E Luiz Adriano, né? Luiz Adriano que tem que acordar pra vida, né Luiz Adriano? Tá difícil. Então, é isso. O que eu espero do Palmeiras pra esse jogo é uma coisa muito simples, cara. Tá em casa, precisa dar uma resposta pra torcida. Eu espero vontade de jogar futebol, intensidade, marcação. Sabe, um jogo como o Palmeiras 6 contra o Corinthians, aqueles 4x0, não tô dizendo que precisa golear, tô dizendo a postura. Tem que ser aquela. Tem que ter iniciativa, tem que subir as linhas, tem que jogar com intensidade, tem que jogar pra cima, tem que buscar a vitória. Eu não sei qual vai ser o resultado do jogo. Mas se fizer isso, já é uma resposta bacana, né, pra gente. Então é isso, rapaziada. Vai ter react, vai ter um monte de coisa aí. Deve ter episódios do modo carreira aí acontecendo nesse fim de semana também. E é isso. Tamo junto. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha do jogo, das contratações, de tudo que foi falado aí, beleza? É nóis. Valeu. Abraço.